Olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao Fala MDS, um programa sobre as ações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Eu me chamo Erika Brás e é um prazer recebê-los aqui. Hoje o Fala MDS recebe o ministro, Wellington Dias. Ministro, obrigada. Olha, é um prazer muito grande, Erika, participar aqui com você, todos que nos acompanham. Agradeço aqui o interesse aí e aqui vamos buscar trazer informações sobre o trabalho do governo federal nesta área social. Muito bom recebê-lo aqui. Antes da conversa, eu quero convidar vocês a conhecerem mais sobre o MDS nas redes sociais. Pelo WhatsApp, nós temos o canal oficial Ministério do Desenvolvimento Social. Pelo Instagram, basta nos seguir no arroba mdsgovbr. Tem também o YouTube pelo arroba mimdesenvolvimento e o Disque Social pelo número 121. O mercado de trabalho no Brasil segue em crescimento. Só em julho deste ano, o saldo foram 188 mil novos empregos formais, um acréscimo de 32,3% em relação ao mesmo período do ano passado. E segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, o público inserido no Cadastro Único é protagonista dessa expansão, com 83% das vagas ocupadas. Ministro, eu trouxe dados de julho, mas os meses anteriores estão bem parecidos. O público do Cadastro Único é protagonista quando se trata de novos empregos. E eu queria que o senhor falasse para a gente a que se deve essa conquista. Olha, primeiro, Érica, eu fico feliz com esses dados. O presidente Lula trabalha a importância do Brasil ter desenvolvimento econômico e a gente trabalha integrado com o desenvolvimento social. A medida que o país cresce, ou seja, você tem mais investimentos, ali são investimentos públicos, investimentos privados, de um lado a população melhora de vida. É uma estrada, é uma escola, é um hospital, energia onde não tinha, é ali investimentos nessa área relacionada com comunicação, investimentos voltados para a melhoria urbana, é um asfalto, um calçamento, é uma praça, ou seja, e também a geração de emprego. E quando gera o emprego, olha só quem está indo atrás, o público do Cadastro Único do Bolsa Família. É um público que quer trabalho decente, muitas vezes tem um preconceito, ah, que esse povo não quer trabalhar, ah, que estão ficando viciados, coisa nenhuma. O ano passado, já em 2023, a gente fez modificação. A modificação é trabalhar, assinar carteira de trabalho, ter um contrato de trabalho e também ter um negócio, não é mais motivo para perder o benefício. Isso tira o medo da formalidade. O resultado é que, quando tivemos todas as avaliações, 9 milhões de pessoas assinaram a carteira em 2023. Agora, em julho, já estamos ultrapassando de 5 milhões e meio, ou seja, 14 milhões e meio do público, do Bolsa Família, do Cadastro Único, celebrando o contrato de trabalho. É verdade que ainda tem muito trabalho sazonal, o safrista, a construção civil, o comércio, trabalha ali alguns meses, depois encerra o contrato, mas já é um começo. E tem uma parte que é permanente. Olha aqui, o ano passado, o Cadastro Geral de Emprego, o Cajete, ele teve saldo positivo, aproximadamente 1 milhão e 600 mil contratações a mais do que no ano de 2022. E veja, 71% dessas vagas foram ocupadas pelo público do Bolsa Família Cadastro Único. A vaga é para qualquer brasileiro, mas quem está indo atrás? O povo do Bolsa Família, o povo do Cadastro Único. Este ano está melhor, já estamos chegando a 77% das vagas. Como você lembrou, o mês de julho melhor ainda, 83%. Então, é dessa forma que a população eleva a renda. A gente criou uma faixa de transição. De primeiro, quando a renda elevava e ficava acima de 218 per capita, que é a chamada linha abaixo da pobreza, a extrema pobreza, é quando entra no Cadastro Único, ali saía. Agora não, agora tem uma faixa de proteção. Eleva a renda, mas não ultrapassou de meio salário mínimo de renda per capita, não saiu ainda da pobreza. Então, recebe o do salário, recebe também ali o do seu negócio, do seu empreendimento e não sai do cadastro. Recebe metade do Bolsa Família. Somente quando sai da pobreza é que sai do Bolsa Família, mas não sai do cadastro. A qualquer momento, perdeu o emprego, agora não volta mais para a fila, volta para o benefício. É uma rede, é um colchão de proteção importante. E a gente leva em conta a renda média de 12 meses, porque às vezes a pessoa recebia ali, ia trabalhar lá na cana-de-açúcar, e aí tinha uma alta produtividade, recebia ali um bom dinheiro, ali saía. Agora não, a gente leva em conta não só o salário de um mês, o salário de 12 meses. Então, o presidente Lula, com isso, humaniza a proteção social e o que trabalhamos é o Bolsa Família, o benefício da prestação continuada, aqui é parte da proteção social, junto com a rede SUAS, junto com a segurança alimentar, ter ali a condição de tomar café, almoçar e jantar todo dia. Mas o objetivo é a gente dar a mão, qualificar, e ali através do emprego, do empreendedorismo, crescer. A gente quer que as pessoas cresçam. Justamente. O senhor até introduziu uma pergunta que eu quero fazer agora, que é, esse pessoal que está buscando emprego, que está conseguindo emprego, que é mais importante, eles não saem automaticamente dos programas sociais? Não. Assinar carteira não significa deixar os programas automaticamente? Nós temos, Érica, já, para você que está nos acompanhando, aproximadamente 6 milhões estão recebendo o Bolsa Família, e recebendo o salário ou recebendo ali o benefício. Por exemplo, uma família de 6 pessoas tem ali um contrato de trabalho e ganha o salário mínimo, R$ 1.200 líquido. Então, quando você divide por 6 pessoas, está R$ 200, está abaixo de R$ 218. E essa pessoa está recebendo o salário e mais o Bolsa Família inteiro, 100% do benefício. Já quando eleva a renda, vamos imaginar, naquela mesma família, uma outra pessoa celebrou o contrato de trabalho. Vamos dizer que também seja um salário mínimo, mas R$ 1.200 naquela família, somando uma renda de R$ 2.400. Então, quando eu divido R$ 2.400 por 6 pessoas, e a gente faz essa folha todo mês, ali dá R$ 400. Ela sai do Bolsa Família? Não. Ela recebe os R$ 2.400, mas é ainda a metade do Bolsa Família. Ela entra na chamada regra de proteção. E com isso, ela se sente mais segura para trabalhar. Então, o que estamos fazendo agora é um estímulo também ao negócio, ao empreendedorismo. Já são 4.630.000 pessoas que têm o CNPJ. É um microempreendedor, é um pequeno empreendedor. E a gente dá a mão também para que possa crescer, através de programas como o Acredita, com fundo garantidor, para quem não tem avalista, quem não tem ali a condição de um bem para dar como garantia. E também para que possa ter ali taxas de juros baixos, ali as condições de assistência técnica para crescer. Por isso que eu quero falar agora, ministro. Olha só, o MDS, o governo federal como um todo, tem trabalhado para a inclusão socioeconômica das pessoas, especialmente as inscritas no Cadastro Único. Para isso, o governo federal tem firmado parcerias com a iniciativa privada. Então, eu gostaria que o senhor contasse mais para a gente como essas parcerias estão ocorrendo. Olha, nós já temos 28 setores da economia, o setor de construção civil, comércio, turismo, setor das energias, ali o setor relacionado à agricultura, o setor voltado para essa área de tecnologias, enfim. E, olha só, eu fui na cidade de João Pessoa com o presidente Lula e nós visitamos uma das empresas, AIC. É uma empresa que trabalha com call center nessa área tecnológica. E ele ficou impressionado. A quantidade de jovens, de mulheres, de pessoas ali trabalhando. Aquela empresa, na parceria que a gente faz, ela participa da qualificação, qualifica essas pessoas para aquela área de trabalho e essas pessoas formam um cadastro reserva. Na hora que a empresa precisa, em qualquer lugar, ela chama para a contratação. Resultado, é uma empresa que tem 52 mil empregados, 16 mil são do Cadastro Único Bolsa Família. Foi em João Pessoa por quê? Porque lá são 4.500 aproximadamente, só na Paraíba. Então, com isso, o que a gente faz? Garante a condição de que as pessoas possam trabalhar. E o que mais me impressionou nessa empresa e ao presidente é que uma boa parte dessas pessoas conseguem trabalhar em casa. A empresa vai lá na casa, instala computador, todo um sistema para que ela possa responder a dúvidas, perguntas de clientes de empresa. Eles prestam serviço para empresas do Brasil e do mundo. E olha só que coisa interessante. Isso permite que mulheres que têm filhos, que cuidam de uma pessoa com deficiência, cuidam de uma pessoa idosa e que não podiam trabalhar porque não conseguiam, pode trabalhar em casa, pode cuidar do seu filho, da sua filha. Então, essa também é uma das missões que nós temos, a chamada política de cuidados. A outra é na área do empreendedorismo, como eu falei. Então, eu fui, por exemplo, lá em Fortaleza, e ali com o Banco do Nordeste, a gente trabalhou ali uma visita. Lá foi a experiência piloto ainda o ano passado. Porque eu disse ao presidente Lula, presidente, a gente tem muitas pessoas, tem 19 milhões de pessoas em idade de trabalhar que estão no Bolsa Família, no Cadastro Único, e se dizem empreendedoras. Elas fazem alguma coisa. Estão ali vendendo espetinho, estão ali vendendo confecção ou trabalhando em alguma área. Então, e que tal se a gente dê a mão para estas pessoas? Para quem já tem o CNPJ e quem não tem? Então, a partir daí, o programa acredita. O governo colocou 3 bilhões de reais a autorização, já foi aprovado na Câmara. A gente está ansioso para ter a aprovação também no Senado Federal. Sou grato pela forma como os parlamentares abraçaram também os governos estaduais, municipais, as entidades e as empresas. E lá em Fortaleza, nós fizemos um piloto e vários participaram em vários estados. E eu fui visitar com o presidente Paulo Câmara, presidente do Banco Nordeste, com a direção, ali junto com o governador Elmano. Lá, uma experiência que começou o ano passado com uma jovem. Ela entrou no Bolsa Família, tinha uma filha e ela, a gente, olha, você tem uma profissão? Não, eu só tenho ensino médio. O que você gostaria, assim, de fazer na vida, trabalhar, empreender? Ela disse, olha, meu sonho é ter um curso de cabeleireiro. Eu, com a minha mãe, eu já tenho ali muito jeito para isso, mas não tenho uma qualificação. Então, foi oferecido para ela esse curso. Ela, muito com iniciativas, e bom que boa parte são as mulheres, ela foi lá e alugou, arrendou uma cadeira num salão de beleza. Eu fui visitar lá com aquela empregadora que bem recebeu ela, e ali ela passou a ganhar um dinheirinho. Mas aí, ela veio o programa Acredita, ela procurou uma agência do Banco do Nordeste, e ali os agentes de desenvolvimento, a parte da assistência, atendeu a ela, fez o projeto com ela, e ela montou, sabe o quê? O salão de beleza. O nome dela é Patrícia. E me emocionou muito, e a todos nós que estávamos lá, quando ela, ali, feliz, ali na frente, ali, do salão, e ela disse, olha, antes eu era Patrícia do Bolsa Família. Aí, fiz o curso, passei a ser conhecida como Patrícia Cabileireira, e agora, agora eu sou Patrícia Empresária. Olha aqui, sou Patrícia Empresária. Então, isso aqui, nós estamos trabalhando para alcançar o primeiro um milhão de empreendedores no Brasil. Esse é o caminho que quer brasileiros. Claro, a gente tem que cuidar de população de rua, de crianças abandonadas, de idosos, de imigrantes, temos que cuidar dos indígenas. Estava lá no Amazonas, esses últimos 15 dias, fui à Rondônia, agora ao estado do Amazonas, enfim, e ali a gente poder ver que ainda tem muitas pessoas precisando desse atendimento. Mas eu estou animado, porque as perspectivas são boas e já são, como eu disse aqui, 14 milhões e meio que passaram a ter contrato de trabalho, isso é muito importante, significa inclusão econômica mesmo. É alguém que passa a ter salário, a ter renda, ampliar consumo, não mais só poder comer, poder comprar ali um calçado, comprar uma roupa, enfim, e ainda com perspectiva de crescer. Eu sonho que as patrícias possam virar médias e grandes empresárias no Brasil. Se multiplicar. Exatamente. Nós falaremos mais sobre a inclusão socioeconômica do público do Cadastro Único depois do intervalo. Eu espero vocês. Não saiam daí. Sejam bem-vindos de volta ao Fala MDS. Nós estamos conversando hoje com o ministro do MDS, o Eliton Dias, sobre o desenvolvimento socioeconômico dos inscritos do Cadastro Único. Agora, ministro, a gente tem falado aqui coisas muito boas, emprego, crescimento, desenvolvimento, empreendedores. Agora, não dá para falar disso sem falar de dignidade, de casa, de moradia, de comida. Então, eu quero chamar um vídeo que é muito especial, é o caso da Adriele da Silva, ela é mãe de cinco filhos e não tinha sequer onde morar com dignidade com essas crianças. E agora, ela tem um lar novinho com toda a estrutura. O senhor sabe dessa história mais do que a gente que o senhor esteve lá. Mas é uma maravilha, viu? Vamos acompanhar no vídeo. Vamos. Eu sonho um lar, um azeio, conforto com meus filhos, água na torneira, com meus filhos, tomar, assim, lavar meus pratos, lavar minha roupa, acordar todo dia, assim, quando choveu e não ter pingueira, não ter esse negócio de medo de dormir e no outro dia, no mesmo dia, estar cheia na casa, com água invadida. Você não dorme bem, porque é muito pingueira. Nele, até ontem mesmo, choveu aquele tonal de chuva e na cara do meu filho, caiu. Aí, mãe, eu não consigo dormir na pingueira. Aí, comecei a reclamar, eu mesma dormi na pingueira. Assim, vai a rotina. Meu nome é Maria Adriana da Silva, tenho cinco filhos, moro na favela da Muvuca, que já é conhecida, e vivo aqui como Deus quer. A minha renda é a minha bolsa. Graças a Deus, eu tenho a minha bolsa para manter meus filhos na minha casa e não deixo de faltar nada por causa da minha bolsa. Mas ainda passa dificuldade, todo mundo passa, né? A minha sensação é essa, que eu quero dar o melhor, né? Com meus filhos. Eu não quero passar aqui, né? Porque eu tenho para ir embora para a minha casa, não. Quando eu for para a minha casa, eu vou ficar mais linda ainda. Como é que é o coração? A senhora é lá. Ah, me fez muito nervosa. Diz que ontem estava ansiosa. Foi, deu até fé. Deu até fé. Foi. Não pode ter fome, não. Tem que ter alegria. Lá, nesse que você vai morar, tem creche, tem lá uma unidade de segurança, tem uma unidade, tem uma pracinha lá, né? Tem a sala da minha casa. Os cinco da trilha, essa é dessa rama. Aí eu contei para ela que agora, quando o presidente Lula entrega o apartamento, a casa, quem é do cadastro, quem é do moço também, já recebe a chave, e o apartamento, nesse caso, quitado. Muito feliz por você. Trago aqui um abraço para o presidente Lula, e toda a nossa equipe. Estamos assim, muito contentos também com vocês. Já é hora de chegar lá. Minha casa. não é possível que a gente tenha como destino nascer pobre, ficar pobre quando for adulto, ficar pobre quando casar, criar os filhos pobres e morrer pobre. Não é possível. Não é possível. Não é possível que alguém que pesca a vida inteira, que levanta às cinco horas da manhã, as marisqueiras que se matam para sobreviver, não tem o que comer, não tem o demorar. que mais deseado para mim é frio. Música Música Minha Casa é Minha Vida É emocionante, não é? Dá uma ar na garganta, não é? Como que continua agora, depois desse vídeo, não é, ministro? Pois é, eu sempre que vivo esses momentos e tive o privilégio de viver algumas vezes, eu fico me lembrando, eu também venho de uma família pobre e quando em Teresina eu recebi pela primeira vez a gente chamava de apertamento, um apartamento no conjunto João Emílio Falcão. Então você chega e entra ali, na época só tinha o dinheiro para comprar a geladeira, aí botei ali aquele papelão que envolve a geladeira, fiquei sentado olhando, puxa, agora é meu. Então é uma sensação extraordinária. E tem um sentido científico, não é? A Adriele, assim como outros, quando a gente repassa o Bolsa Família, ali, vamos dizer, para ela, são cinco filhos, ela deve receber em torno de R$ 1.200 do Bolsa Família. Mas quando a gente passa o Bolsa Família e ela tem que pagar o aluguel, lá naquela casinha que ela morava, ainda assim pagava. Então muitos pagam aluguel, R$ 400, R$ 500, R$ 600, ali faz falta para a comida, faz falta para outras necessidades. Como eu lembrei, agora o presidente Lula tomou duas decisões. Uma, quem já tinha casa do Minha Casa Minha Vida, feita em governos anteriores do próprio presidente Lula, da presidenta Dilma, teve a quitação. Ou seja, não paga mais a prestação. E as pessoas que estão recebendo agora, como é o caso dela, ela já recebe a chave do apartamento e recebe o comprovante de quitação. Não pode vender por um período de dez anos. Ele funciona como se fosse ali um arrendamento, está certo? Gratuito. E eu digo que isso faz com que a gente alcance um objetivo, que é sobrar dinheiro para alimento, sobrar dinheiro para tomar café, almoçar, jantar, para algumas despesas. Essas pessoas criadas, essas crianças, elas passam a ter um futuro melhor, viver num ambiente saudável, um ambiente em que tem ali já junto, creche, escola, atendimento de saúde, na proximidade tem segurança. E possibilidade de emprego, que a gente faz a partir daqui também, é um esforço para o trabalho. Como é que a gente garante para essas pessoas uma oportunidade de ter uma renda? Claro, quando a gente olha 20 anos do Bolsa Família, a aposta que é feita, saúde, com todo o cuidado para o ser humano nascer e crescer saudável, é educação. Então, olhando para aquela primeira geração, ali como dos filhos da Arielle, o que acontece? 64% evoluiu na educação, fez ensino técnico, fez ensino superior, saiu da pobreza e não voltou mais. É isso que é o Brasil. Então, é um investimento, é um investimento no ser humano. É isso que o nosso governo faz, é cuidar, como diz o presidente, cuidar das pessoas, não é só governar, é cuidar. E esse cuidado vai em várias áreas. A moradia, a farmácia popular, muita gente tem um custo alto com medicamento, também agora são 102 medicamentos gratuitos. O auxílio gás, agora tem o pé de meia, quando a garotada estiver estudando e ali alcançar a condição do pé de meia, passa a ter ali uma bolsa de 200 reais para poder, não precisar trabalhar sem poder estudar, para garantir o estudo como prioridade, está ali o complemento da renda. E uma poupança, a cada, passou de ano, uma poupança depositada, ali mil reais, depois mais mil, lá no final, nove anos depois, tem uma poupança muito superior a nove mil reais para que ela possa investir no que ela quiser, como um prêmio. Então, eu digo que esse modelo da promoção da dignidade, ele faz uma diferença. É um modelo para o mundo. 82 países olham o Brasil e acompanham o que o Brasil faz. E o presidente agora trabalhou a aliança global contra a fome, mas também contra a pobreza, para a gente ajudar com a nossa experiência outros países do mundo, a gente sair dessa vergonhosa situação de fome e de pobreza. Ainda tem? Tem. Mas a gente está avançando. É um pacote completo para o impulsionamento desse público, não só do Cadastro Único, mas de todos os brasileiros. A pobreza, ela não é só comida e nem é só renda. Ou seja, onde mora tem energia? Se não tem, luz para todos. Tem água potável? Se não tem, o água para todos. Ele agora, essa semana, assumiu um compromisso de reforçar o água para todos para acelerar com mais recursos. Onde mora tem internet? Como é que a gente vive sem internet agora? É impossível. Ter o Brasil conectado. Então, é um olhar do ponto de vista das necessidades do ser humano em todas as idades. O bebê, a criança, o adolescente, o adulto, o idoso, a pessoa com deficiência, cada um com as suas particularidades. Isso é que é. O cuidar é uma política verdadeiramente humana. Muito bem. ministro, que bom recebê-lo aqui com tanta notícia boa, tanto dado bacana, positivo que a gente trouxe aqui. Quero recebê-lo outras vezes aqui e agradecer mais uma vez a presença do senhor, Alfaro MDS. Olha, eu também agradeço. Agradeço. E em cada lugar do Brasil, se encontrar alguém, ainda tem pessoas pedindo, passando fome, enfim, orientar para um centro de referência da assistência social. São 12 mil unidades da rede suas em todo o Brasil. E aí também, já no Nordeste, no Norte, com o BASA, Nordeste, com o Banco do Nordeste, Centro-Oeste, o Banco do Brasil, também está começando agora com o programa Acredita. Então, pelo emprego, pelo empreendedorismo, também a superação da pobreza. Se Deus quiser, bons resultados. Vamos avançar. Vamos avançar. E vocês que querem continuar descobrindo esse universo da assistência social, do desenvolvimento social, basta nos seguir nas redes sociais. Pelo Instagram, nós estamos no arroba mdsgovbr, no YouTube, arroba mindesenvolvimento. Tem também o canal oficial no WhatsApp, basta procurar por Ministério do Desenvolvimento Social e o Disque Social 121. Obrigada pela participação, pela audiência. Eu espero vocês no próximo Fala MDS. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON e Legendas por TIAGO ANDERSON